Olá pessoal, hoje falaremos sobre plano de negócios. O que é um plano de negócios? É um documento que descreve os objetivos de uma empresa ou uma organização e as ações necessárias para alcançar esses objetivos. A importância do plano de negócio se faz porque é uma ferramenta essencial para os empreendedores. O plano de negócio busca identificar e reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso para a consolidação da ideia de forma criativa e inovadora. O plano de negócio está direcionado mais comumente para uma organização que deseja iniciar suas atividades, uma empresa, mas ele também pode ser utilizado quando se deseja alavancar algum projeto dentro de uma organização que já existe. E esse projeto tem uma finalidade de negócios. Um plano de negócios clássico, a gente vai ver os tipos daqui a pouco, mas o clássico, o tradicional, ele pode levar de seis meses até um ano para ser elaborado. Existem instituições chamadas incubadoras de empresa que elas têm por finalidade auxiliar o empreendedor a desenvolver o plano de negócios. É uma etapa chamada pré-incubação, hotel de startups, hotel de plano de negócio, hotel de empresas. E também, num nível mais complexo, a aplicar o plano de negócios, uma vez que este foi estabelecido. E aí, essa etapa se chama incubação. É uma etapa muito importante porque auxilia os empreendedores a darem os primeiros passos. O nome incubação, ele vem de incubadoras de bebês mesmo, nos hospitais, que tem por finalidade ajudar aquele ser, aquela organização, a dar os seus primeiros passos, sair daquela fase crítica que pode acontecer uma mortandade inicial. Então, nós temos aí alguns modelos principais de plano de negócio, que é o clássico, que é aquele modelo tradicional, completão, que tem todos os aspectos do negócio, projeções financeiras, a gente vai ver adiante o que é necessário ter num plano de negócio. E também temos modelos específicos para indústrias, como, por exemplo, modelos de startups de tecnologia ou empresas do setor alimentício. Deste plano de negócio clássico, nós temos algumas variações, que é o Canvas, que foi desenvolvido pelo Alexander Ostwald. Nós vimos, temos um vídeo só sobre o Canvas, o Business Model Canvas, o BMC, modelo de negócio de Canvas. Ele é mais visual e simplificado e utiliza um quadro, um único quadro, para mostrar todas as características do negócio. Mais detalhes sobre isso, acesse o nosso vídeo lá sobre o BMC, Business Model Canvas. Existe também o Lean Startup, que é focado na experimentação, no aprendizado contínuo. Lean quer dizer enxuto em inglês. Então, ele enfatiza a construção de um produto mínimo, viável, chamado MVP. Então, são testadas hipóteses, que são possíveis soluções para o problema, no mercado, e isso leva a um ajuste do modelo rapidamente. Existe também o modelo One Pager, que, como esse nome sugere, uma página. Ele é apresentado, resumidamente, uma única página. Ele é ideal para pits, que são reuniões rápidas que buscam se apresentar uma ideia geral e concisa do projeto. Existe até o termo pitch elevator, que é você conseguir convencer o seu potencial cliente ou comprador em cinco minutos, que é o tempo que o elevador leva para percorrer algum número de andares. E, geralmente, ele se adequa a mais apresentações rápidas para investidores. E aí, qual modelo a gente vai escolher? Depende. Se são empresas maiores, mais estabelecidas, o mais adequado são os modelos clássicos, ou específicos para a indústria. Se já estamos falando de startups e empresas em fase inicial, que vão ser pré-incubadas ou incubadas em incubadoras de empresa, podemos utilizar o Canvas ou o Lean Startup. Por isso que a gente apresentou ele no vídeo anterior, por ser mais assertivo. E também, os pits e apresentações rápidas para investidores, para vender uma ideia, o One Pager é o ideal. Mas, independente do modelo escolhido, alguns critérios são necessários. O primeiro é que ele seja claro e conciso. Ou seja, evite jargões técnicos que dificultem o entendimento imediato e que vá direto ao ponto. O segundo é que ele seja realista, baseado em dados e informações precisas. Logo em seguida, que ele seja flexível. Permita ajustes conforme o negócio vai evoluindo. E também, finalmente, que ele seja convencente, mostrando o potencial de crescimento do negócio. Porque, se nós estamos vendendo uma ideia e estamos buscando investidores, a gente precisa mostrar claramente para os investidores que vantagens eles vão ter em estar investindo naquela ideia ou naquele negócio. E, finalmente, os principais elementos de um plano de negócio. O primeiro deles é o sumário executivo, que é um resumo do negócio, trazendo a proposta de valor. O que é a proposta de valor? Ela busca trazer elementos como a razão para a empresa existir, ou a justificativa para aquela ideia ou o negócio ser apresentado? O que faz com que a empresa ou a ideia seja escolhida entre os concorrentes? Por que escolher a mim e não a qualquer outro? Então, a gente está fazendo isso focando no ponto de vista do investidor. E a promessa do que será entregue ao cliente? O que se pretende com aquele produto, aquele bem ou serviço? Uma ideia clara, concisa e transparente de como o negócio pode ser relevante para o cliente? Como é que o cliente vai enxergar o negócio como algo que ele queira adquirir? E a resposta para a pergunta, o que o negócio, produto ou ideia oferece de mais valioso para o cliente? Esses são os elementos da proposta de valor. Em seguida, dentro do resumo de negócio, tem-se a definição dos objetivos, que já foram definidos lá no plano estratégico, junto com missão, visão, valores, e os principais projeções financeiras. Perceba que, no sumário executivo, é o menu de entrada para o investidor, para o possível interessado, já bateu o olho e ter uma ideia do que ele pode esperar ali. É que nem uma sinopse de filme. Você quer ver um filme no cinema, você procura ler um resumo, uma sinopse, de o que aquele filme trata, qual gênero, se é sci-fi, ficção científica, se é drama, comédia, enfim. Em seguida, o próximo elemento é a descrição do negócio. O que o negócio faz, a ideia, qual é a proposta, qual o mercado-alvo, quem são os clientes ideais para aquela ideia ou para aquele negócio, e a análise da concorrência, quais são os principais concorrentes, e as vantagens e desvantagens daquela ideia ou daquele negócio em relação a esses concorrentes. Em seguida, a análise de mercado, que busca definir o tamanho do mercado, qual o potencial de crescimento deste mercado, quais as tendências que podem impactar esse negócio ou ideia que está sendo apresentado, e a análise de SWOT, que é a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio. A análise de SWOT é apresentada também em outro vídeo meu, que fala sobre planejamento estratégico. Vocês podem acessar e depois tem a descrição no link. O plano de marketing é o quarto elemento do plano de negócios. Ele busca trazer as estratégias de marketing, ou seja, como é que a empresa vai alcançar seus clientes, quais os canais de distribuição onde os produtos e serviços serão vendidos, quais os preços praticados ou preços praticados para o bem manufaturado ou serviço prestado, para o produto. O produto é bem manufaturado ou serviço prestado. Isso tem a ver com os quatro P's de marketing, o marketing mix, preço, produto, praça e promoção. Em seguida, nós temos o plano operacional, que é a definição das equipes, qual o perfil dessa equipe vai precisar ser elaborado, montado para o projeto, a ideia, o negócio. Qual a localização que a organização vai ter, ela vai ser virtual, vai ser presencial, onde vai estar situada. E os processos relacionados a ela, como o bem manufaturado será produzido ou os serviços serão prestados. E, finalmente, uma projeção financeira, que consiste na demonstração dos resultados, o DRE, que é a previsão de receitas e custos, o demonstrativo de resultados, o fluxo de caixa, que é uma previsão de entrada e saída de dinheiro, e, a partir do fluxo de caixa, a definição do ponto de equilíbrio do negócio. Que é, a partir de que momento a ideia, o projeto, o negócio vai começar a gerar lucro. Porque isso não acontece de imediato. No comércio, por exemplo, leva-se dois anos, por exemplo, para que comece a ter retorno. Porque, para você começar um negócio, você precisa investir dinheiro, você precisa colocar capital inicial. Só a partir do momento em que esses valores investidos forem pagos, é que se chega ao ponto de equilíbrio. A partir daí, a organização começa a ter lucro. E é o problemão aí, porque, em geral, quando não se tem um administrador à frente do negócio, alguém da área de gestão, que tem um conhecimento, e a mortandade acontece dentro de até dois anos. A questão é, se você pretende abrir um negócio, desenvolver uma ideia, transformá-la numa inovação, é muito importante que se faça o plano de negócio. Quer seja o clássico, que é o mais completo, para ideias e negócios mais complexos, como o Business Model Canvas, ou algum modelo mais simples, como o Lean Startup, por exemplo. Espero aí que essa visão geral tenha sido satisfatória. E, é claro, isso não esgota o assunto, mas apenas traz uma visão geral aí, para vocês que querem começar o negócio. Atualmente, existem muitas incubadoras que, inclusive, dão apoio para quem quer iniciar ali, não precisa ser presencialmente. Hoje, o virtual aí já está se desenvolvendo. A gente vai botar aí no link também, alguma sugestão de incubadora para vocês. Tá bom? Até a próxima. Um abraço aí.